Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um, mais que oito minutos, um mais que oito minutos um pouco humilhante pra mim, visto que a pessoa é minha amiga e eu tive que praticamente me ajoelhar pra que isso acontecesse, isso é humilhante, é humilhante, Natália, desculpa Natália, é um pouco humilhante. Você se sentiu humilhado? Não, eu não me senti humilhado, eu senti que tem a questão Rio de Janeiro, que dificulta muito a nossa amizade. A questão do Rio de Janeiro, que é tão longe, né? É tão longe. É tão longe, mas olha só, eu sou uma ermitã, eu sou uma eremita, eu me tranco em casa e eu não faço nada, e eu odeio gente, e eu odeio sair, e eu odeio me arrumar, tanto que eu me arrumei ontem e eu continuo arrumada desde então, porque eu vou aproveitar até o último momento. Gostaria de agradecer, você deixar o cabelo de ontem do evento, ou a preguiça de não desfazer o cabelo do evento, isso a gente não vai descobrir. Não, olha só, eu dormi com muito cuidado, tá? Pra não amassar, foi toda uma ciência. Tá muito bonito, tá muito bonito. Muito obrigada. E bem ajeitado depois de dormir, impressionante. Tá um pouco, o pescoço tá um pouco travado de não mexer durante a noite. Mas gente, pra quem não conhece a Natália, a Natália é comediante, a Natália é roteirista, é atriz, eu coloco comediante também, posso colocar? Então, eu acho que é uma ofensa... Quando sai no jornal, sai isso, não sabe? Cara, mas eu acho uma ofensa com os comediantes dizer que eu sou comediante. Eu não sou comediante, eu não vou pra um palco, num clube de comédia e faço stand-up. Então, eu escrevo comédia. Mas você já pensou em fazer? Já, mas assim, como tudo na vida, né? Pra gente começar a ficar bom, a gente tem que ser ruim por muito tempo. Muito tempo. Por muito tempo. Então é que nem botar Invisalign. Minha dentista queria que eu botasse Invisalign porque eu tô com um negocinho... Fica Invisalign. Invisalign, eu tô fazendo propaganda, né? Vai, pode fazer. Não, é um negócio que é tipo um aparelho, só que é invisível. Tá. Então, ela... Pota, eu não vou botar o negócio, vai demorar um ano, eu tô satisfeita com o meu... Pra quê? Então, assim... É pra deixar os dentes... Porque os seus dentes são tortos, ela falou. Eu tenho uma coisinha que... Mas eu acho charmoso ter dente torto. Hoje em dia, todo mundo tem um dente igual, aquele dente de mentex. Mentex. É, mas enfim... A Xuxa, a Xuxa é um negócio ridículo. A Xuxa, ela tem todos os dentes iguais e dois grandes. Então, assim, todos os dentes calculados é uma coisa muito contra a natureza humana. É muito contra a natureza humana e todo mundo fica com o mesmo sorriso. Mas isso tudo pra dizer que eu nem lembro mais o que eu tava falando. O assunto era o quê mesmo? O assunto era... Por quê? Qual que era o assunto? Você... Não sei. Ah, meu Deus. Não explica. Eu ia fazer uma analogia tão legal... E eu te interrompi na hora. E eu perdi, e assim, agora... Esquece. Você tava falando... Ah, comediante. Isso. Então, assim, é como ter que usar esse aparelho por um ano, entendeu? Eu vou ter que usar esse aparelho durante muito tempo. Até eu tirar e ser uma boa comediante. Então, eu não sei se eu tenho... Eu gostaria, mas assim, é uma... Aí é uma empreitada. É que hoje em dia, começar é mais complicado, porque já tem gente fazendo e fazendo bem. Sim. Quando eu comecei, não tinha ninguém... É terra de ninguém. É que nem eu na Multishow, quando eu comecei, é terra de ninguém. Você faz o que você quiser. Exatamente. Tá tudo valendo. Tudo vale, a experiência de fazer e tudo mais. É. Aliás, a tua passagem no Multishow foi muito interessante, porque você passou por diversos momentos do Multishow. Quando era o Multishow, somos uma programação sofisticada, depois somos uma programação popular, depois somos muito popular e agora é o fim do Multishow. O que é o fim do? Agora acabou. E agora você pode falar isso, porque a pessoa tá falando coisa pra Netflix. Aí, tipo, não tem problema. Mas é louco, né? Coisa da TV a cabo, como fez isso, assim, né? Era um momento... Os caras foram tentando encontrar o público, né? Foram, é, exato. O que você fez lá? Eu comecei no Multishow com a adaptação do meu blog, que se chamava Dorável Psicose. Lembra do blog? Lembra dele? Quando existia blog, o blog era o lugar onde as pessoas recebiam suas informações. Exatamente. Eu tinha um blog, o blog era... Tinha alguma visibilidade e ele foi adaptado pra uma série de TV. Eu escrevi essa série e ela virou uma série de comédia do Multishow. Por cinco anos. Depois disso, eu fiz uma outra série com o Bento Ribeiro, inclusive. Foi muito divertida, mas ela foi cancelada depois do primeiro ano. E depois disso... Enquanto isso, eu acho que eu já tava fazendo o primeiro Multishow de humor. Que foi muito divertido, mas ao mesmo tempo foi um... Eu tenho muitas dúvidas sobre essa escolha na minha vida, sabe? De ter sido... Porque eu sentia, quando a gente tava fazendo os primeiros programas, que ninguém tinha coragem de ser o jurado do mal. Entendi. E eu acho que é importante... Simon Cowell. Mas assim, não é que assim... É importante para o entretenimento... Claro, claro. Que tem os jurados que aí os outros vão reclamar, que aí você vai... Eu acho que isso faz par... E ninguém queria ser. Ninguém conseguiu... Todo mundo falou que ia ser. Nas reuniões, nas primeiras reuniões... Aí eu vou ser a má. Eu vou ser o mal. Todo mundo queria... Chegou na hora de gravar... Todo mundo em cima do Muraço. E eu pensando, esse programa vai ser um lixo. Porque assim, todo mundo vai concordar. Todo mundo vai dizer que... Ah, que legal. Você é muito corajoso. Parabéns. E não tem conflito. A tua figura ali... Pra quem não lembra, o prêmio Multishow era um prêmio onde você colocava... Três... Três, quatro... Não, eram quatro comediantes... Mas... Competindo. Cada um fazia a sua cena. Até a morte. Não, desculpa. É, era no Coliseu. Aí as pessoas faziam suas cenas e os jurados elegiam o qual era o melhor da noite. Depois competia contra os melhores e tudo mais. Os jurados eram você, o Sérgio Malandro... Aí acabou a credibilidade do programa. É muito bom. Você e o Sérgio Malandro. Eu tô do meu lado, cuspindo pra cacete em mim. Mas enfim. É... Mia Mello... É... Fernando Caruso. E... É porque trocou... O Marrom, não era? O Marrom, uma época ficou... É, eu não lembro em que época que o Marrom entrou. Enfim, os jurados foram trocando. Depois entrou o Dani Valente. Alguém que participou do prêmio Multishow virou? Muita gente. Virou fodão? Muita gente. Virou fodão? Muita gente. Paulo Vieira. É... É... Reticências. Não, eu vou... Não, tem Rafael Portugal. Ahm... Olha. Caramba. Ah, o do... O que... Eles foram... Assim, o Rafael acho que foi finalista e o... E o... E o... Paulo Vieira. O Paulo Vieira venceu. Mas o... Outros também... Ahm... Ah, e o que faz o A Culpa do Cabral? O de São Paulo. O... Ventura? O Ventura também já esteve no prêmio Multishow. De humor, sim. Então, muita gente boa passou por lá. Só que assim, o meu papel ali... É... Era... Era um pouco esse, sabe? De... Não é que eu sem... Não é que... Não é que eu não gostava de nada... Assim, quando eu gostava de alguma coisa, eu realmente falava. Mas quando eu não gostava de alguma coisa, eu exagerava mais na minha... No meu discurso pra criar uma discórdia. Que eu achava que era uma coisa importante pra dinâmica do programa. Uhum. Mas eu... Eu... Isso me garantiu... Porque eu era essa pessoa, isso me garantiu o trabalho por muitos anos. O que foi bom. Mas, por um lado, foi muito ruim. Porque, assim... Os comediantes começaram a me odiar. Jura? Juro. Ninguém entendeu o que aquilo era... Ah, não. Vai olhar. Não. Até hoje. Até hoje. Eu vejo um tweet assim... E quando a Natália Klein falou que fulano de tal jamais conseguiria não sei o que... E agora ele tá aí... Ah, meu Deus. É, ele tá muito melhor do que eu, realmente. Mas, assim, eu só tava cumprindo meu papel no programa. Não tava... É muito difícil as pessoas... Você tá me mandando tomar no cu. Não, não, não. Você tá me mandando tomar no cu. Eu tô tirando uma remela. Aham. Com o dedo do meio, tá. Acho que eu... No meio da entrevista eu vou plantar pra você... Não fala assim do Paulo Vieira. Nada a ver. Não é que eu acordei agora. Eu sou assim. Eu levanto e saio falando. O negócio é uma bosta. Agora, deixa eu te falar uma coisa aí. É difícil mesmo entender. Bom, pra você ter uma ideia, uma vez que eu participei, eu falei um negócio que as pessoas não entenderam. Não. É que o Rafinha foi convidado pro Prêmio Multial de Humor. A primeira coisa que ele vai falar é... A gente tá aqui nesse programa e esses jurados falam... Quem são vocês pra julgar o humor dos outros? Pra julgar o humor dos outros. Então, assim, em uma frase, ele destruiu todo o propósito do programa. Que já tinha, sei lá, oito anos no ar. Porra, se você falar isso, não tem programa. É verdade. Depois eu pensei, realmente... Mas, de fato, quem somos nós? Mas, assim, a questão não é isso. Isso não é uma questão existencial. Quem somos nós? Quem é você? Quem é Deus? Quem é o universo? É um programa de entretenimento, no fim das contas. É que jurado é estranho. Como é que você vai colocar o... Sei lá, o Carlinhos Brown pra julgar o vocal de alguém? Se você pensar, talvez ele seja um vocalista excelente, mas é o cara da batucada. Como é que você vai imaginar que a Cláudia... Sei lá, entendeu? Nunca é. Mesmo nos Estados Unidos você tinha a Hyde Klum, que é uma mulher que nunca fez um malabarismo na vida falando se o cara que cuspiu fogo era bom ou não. Hyde Klum, você nunca... Você desfilava, você ia até ali e voltava. Era isso que você fazia. Mas é isso. Não é um júri técnico. É entretenimento. A gente vai falar muito ainda da tua carreira, das tuas coisas, mas eu já quero acelerar pra não perder tempo. Porque, assim, o vídeo no YouTube, quando é de uma hora, ele vai fazendo assim. Ah, meu Deus. Vamos falar sobre o nude que vazou. Não, não, não. Não é isso. Eu quero que as pessoas saibam da série da Netflix. Netflix, Maldivas, que é uma série roteirizada, criada por você, que a Netflix permitiu que você assinasse como história de Natalia Klein? Não, criado por. Criado por. É o primeiro crédito que aparece quando eu termino o episódio, é criado por Natalia Klein. Olha que ótimo. Como é que foi isso? Como é que é essa história? O que é essa série, primeiro? O que é? Maldivas é uma série que mistura gêneros. Que é uma coisa que não se faz no Brasil, né? Que é uma série que tem elementos de comédia, mas também se aprofunda um pouco mais nos dramas das personagens. Mas também tem um mistério que permeia a temporada inteira e que faz você querer ver os próximos episódios. Tá. É um condomínio na Barra da Tijuca, chamado Maldivas. Esse grupo de mulheres vive nesse condomínio, uma vida muito luxuosa, uma vida de aparências. Quando elas estão nas áreas comuns e elas estão juntas e tomando os drinks delas, a vida parece perfeita, mas quando cada uma entra no seu apartamento, a gente vê que a vida não é tão perfeita assim, né? Cada uma tem problemas que realmente estão consumindo a vida delas. que elas precisam resolver, elas têm as urgências delas, elas têm os dramas pessoais delas. E um crime acontece nesse condomínio. Uma pessoa morre, uma das vizinhas morre num incêndio, que é meio esquisito. Tá. E todas as amigas dela tinham motivos pra... Matar. Pra fazer com que ela desaparecesse, porque ela seria um problema. E essas são as protagonistas? São as protagonistas. Então, é um quem matou, na verdade. Só que é um quem matou leve. É uma série muito leve. Matar é tão leve, né? É, matou uma coisa... Hoje em dia... Tá todo mundo matando aí, né? Hoje em dia o cara mata uma pessoa, não vira série na Netflix. Pra virar série na Netflix, tem que matar 16 com retoques de crueldade. É difícil, não? Tipo aquela do bonequinho lá, batatinha frita, que já fuzila 45 pessoas nos primeiros 10 minutos de série. É, assim... Não, pois é. Mas apesar, apesar de ter um crime, é uma série muito... É uma série leve. É uma série que você pode assistir no seu almoço, sabe? Que tem um tempinho pra almoçar, que isso aqui... Sim, sim, sim. Meia horinha pra almoçar, quer comer um negócio, quer assistir uma coisa leve, assiste. Não é uma coisa pesada. E você chega com a ideia... Como é que é fazer uma série... O processo de fazer uma série pra uma Netflix, tá vendo? Varia, não tem regra. Tá. É, no meu caso, eu fui, eu procurei eles com uma porrada de ideia. Todas foram rejeitadas. Tá. Eu falei, tá bom, gente, então o que vocês querem? O que vocês querem? Me falem o que vocês querem. Tá. E eles falaram, estavam buscando um produto que tivesse uma onda mais novelesca, no sentido de reviravoltas, né? Uma heroína com um drama que a gente quer acompanhar. Enfim, que tivesse essa coisa desse novelesca no sentido de muitas reviravoltas, sabe? Aquela coisa de... Surpresas. Entendi. E ao mesmo tempo que tivessem personagens que fossem reais, que a gente se identificasse, mas que ao mesmo tempo também tivesse a minha marca, que é a que eu venho da comédia. Então que também fosse divertido. Então quando você sai dessa reunião que eles negam tudo e te dão isso, você pensa tipo, eles gostaram de mim a ponto de me ouvir de novo? Ou tipo, é aquelas reuniões, traz aí, vamos ver. Porque é uma broxada quando o cara sai de uma reunião e fala... Eu apresentei mais cinco... Assim, eu apresentei muita coisa. Traz mais coisa, aquela coisa. Não, não. Acho que não. Acho que assim, eu acho que esses executivos não tem... Eu acho, não sei. Eles não têm tempo pra ficar gastando. Eles não precisam ficar me agradando. Então assim, eu senti que havia um interesse em mim e no que eu tinha pra oferecer e no meu tipo de... Na minha linguagem, no meu tom. Mas não exatamente aquilo que eu oferecia. Mas eles me deram assim, me falaram o que eles estavam procurando. Na época eu morava em um condomínio. Que não era na Barra, não era exatamente como Maldivas. Os condomínios da Barra são condomínios gigantescos, pra quem não sabe. Tem uns condomínios assim no... De um jeito rico, é isso? É. Mas assim, tem condomínios em São Paulo também. Mas tem uns condomínios na Barra que assim, tem escola dentro. Tem shopping dentro. Então você realmente tem restaurante, tem tudo. Tem toda uma vida. Você não sai. Você não sai de lá. É uma pequena cidade. Então, eu morava num condomínio na época. Não era nada perto disso. Mas eu já sentia, sabe assim, o microcosmos do condomínio. As dinâmicas do condomínio. E eu já conseguia perceber alguns códigos e regras escritas e não escritas. Que eu podia usar pra fazer e que cabia no que a Netflix estava procurando naquele momento. Perfeito. Então foi isso. Aí, vamos lá. E aí, um mês e meio, dois meses, eu escrevi o projeto inteiro. Todas as coisas principais que acontecem na série já estavam nesse projeto. Mas não os roteiros. Não os roteiros. Não o roteiro. Não, então o projeto a gente chama de Bíblia. Tá. Aquela minha religião. As informações. O que vai ser a série? É, a sinopse de... Assim, o tom, o clima da série. Tudo que vai acontecer de importante. Os personagens. Quem são as descrições de personagens. Então, tudo já estava assim. E as coisas principais que aconteciam na temporada já estavam lá também. E isso não mudou até o final. É, continua. Continua. E foi o que a Netflix realmente gostou. E foi o que a gente lutou muito pra preservar até o final. Quando a gente se... 2000 e... Que ano foi que a gente se encontrou em Los Angeles? Aquilo? 2012. A gente nunca se encontrou em Los Angeles. Não, você estava indo pra Los Angeles e a gente não se encontrou lá. Mas você ia pra Los Angeles, eu ia pra Los Angeles. Isso era 2012? 2017. 2017, é? Nossa, eu tô muito velho. Eu tô aqueles velhos que não sabem mais quando as coisas aconteceram. 2017. Você já estava com a ideia de produzir alguma coisa grande, assim. De um roteiro bacana, talvez pra vender lá fora. Era uma ideia de fazer isso. Você tinha a tua série. Tentou adaptar o Adorável Psicose lá pra fora. Chegou muito perto, tá? Assim, a gente estava tentando vender o Adorável Psicose. Fazer uma versão americana de Adorável Psicose. Tive várias reuniões. Tive várias reuniões. Na FX. Agora eu vou esquecer todos os lugares. Showtime. Ai, gente. Hulu. Um monte desse. Um monte, um monte. A gente foi pra vários. Todos receberam a gente super bem. Mas ninguém comprou. Ninguém quis fazer série. Mas foi uma experiência muito interessante. Foi uma experiência... Na verdade, teve uma produtora que pegou. Chegou muito longe. Já tinha diretora. Era a diretora que dirigiu Bridgerton. Ia dirigir o piloto. Chelsea Handler estava envolvida de alguma forma. O negócio foi longe. Chegou muito perto. Mas, cara. Los Angeles está... Assim, é onde está todo mundo. Hollywood é onde está todo mundo. É muito difícil. É muito difícil. Los Angeles te dá a eterna impressão de que... Você está quase lá. Está quase acontecendo. Nossa, eu passei por isso tanto lá por 2011, 2012. Tipo, vamos fazer um filme disso. E se você fizer o papel disso... Puta, se eu contar as histórias... É um negócio que as pessoas... Eu só não conto porque parece mentira. Sim. Não. Você se pega em lugares... Eu estou contando aqui agora e estou pensando... A pessoa de uma ouvia falando esses nomes. Tipo... É, mas não, não houve... Não, mas são nomes grandes. O que você falou são nomes grandes. Você tem a oportunidade de passar perto dessas coisas o tempo inteiro. Mas a distância entre acontecer e quase acontecer é muito grande. Mas é assim também para acontecer. É. Não, mas... E o papo na época era assim... Natália, é tipo... Relaxa. Está feito. Isso vai acontecer. É. Está feito. Não, já. Já. Tipo assim. Eles falam... Done deal. A gente vai dizer só done deal. Então, tipo... Não vai rolar. E você vai para casa achando... Ah, não acredito. Não, você gasta um dinheiro até que você nem tem. De passagem, vai, volta e faz. É, é. Eu estou ligado. Puta. Puta. E não, e assim... Você pelo menos tem uma vida. Tem uma carreira fora. Você imagina o garçom. É. Entendeu? Que o cara vive em Los Angeles. E está lá fazendo teste. Quase pega isso. Quase pega aquilo. Quando ele percebe, ele está com 35 anos. Ele não pode mais fazer papel do surfista que ele sempre fez. A vida dele já era. Ele está trabalhando no Chuck and Cheese. Ai. É. Acontece para caralho. Los Angeles é uma cidade muito triste, na real. É muito triste nesse sentido. Eu senti... É... Sim. Eu consigo perceber essa... É tudo... Chegou a comida. Tom, sua comida chegou, filho. Beleza. Los Angeles não acontece. E essa ideia surge ali de apresentar um projeto aqui. Tipo, ó. Não rolou lá. Não. Não foi... Não, não. Nada veio com a coisa. Não, não. As coisas foram acontecendo em paralelo, né? Mas eu acho que essa minha experiência de... De estar em contato com executivos e estar oferecendo série, estar nesse ritmo, me deu um... Um vum, vum, vum. Me deu. É. Eu acho que... Eu sinto que eu dei uma evoluída, sabe? Uhum. E na época, os executivos da Netflix... Hoje em dia não. Mas na época, eram todos gringos. Eram todos americanos. Então, eu já estava com o inglês mais afiado. Porque eu já estava... Então, assim... Me ajudou. Você apresentou isso para os gringos, a Maldivas. Na época, sim. A executiva que me ouviu e que gostou e que quis o projeto era uma executiva americana. Que do caralho. Que legal. Puta que foda. É, mas olha só. Puta que foda. Eu lembro desse dia, né? Que ela falou assim... A gente quer esse projeto. Foi assim... Foi final de 2018. Corta para... Junho de 2022 a gente está estreando a série. Então, assim... É uma jornada, galera. Quatro anos. Tudo bem. A gente teve Covid. Teve coisas que fugiram do nosso controle. Mas eu lembro que deles falarem, queremos fazer, até eu assinar o contrato, foi quase... Foi mais de um ano. Até de queremos... Bom, tudo bem. Mas aí já era o veículo, né? Sim, mas caiu no contrato. Não era uma produtora que vai tentar vender, um piloto. Não, eu direto para... Não, sim. Era eu direto com eles. Mas assim, né? Eu lembro do dia que eles falaram, queremos. E eu lembro que... Eu até... Eu liguei para o Rodrigo, o Jacaré Banguela. Vamos comemorar. Já eram, tipo, 10 da manhã. Vamos beber. E sabe? Eu fiquei mais tempo em São Paulo, gastando também um dinheiro que eu também não tinha na época. Sabe? Eu vendi o Mercedes. Eu vendi o Mercedes para o Netflix. Um ano depois eu fui assinar o contrato. Então, assim... Galera, as coisas são demoradas. As coisas levam o seu tempo. Quatro anos é frustrante para você fazer o projeto? Para sair do papel finalmente? Quatro anos, muitas coisas frustrantes acontecem, né? A gente vê aí quatro anos do último governo. É um exemplo de que quatro anos, muitas coisas horríveis acontecem. Casamentos duram menos do que isso. Relacionamentos duram menos do que isso. É verdade. Não, é muito frustrante. Em alguns momentos, realmente, é frustrante. Especialmente se você está precisando do dinheiro. Se você tem a urgência financeira, aí pode ser quase desesperador. Você tem que ter... Eu acho que nesse meio a gente tem que ter várias frentes. A gente não pode apostar todas as fichas num projeto só, porque senão, meu amigo, pode demorar muito tempo. Sim. É um exercício de paciência. Sabe? É respirar fundo e entender que cada projeto leva o seu tempo e vai trabalhando em outros enquanto isso. Você queria ser artista, Natal? Tipo, quando você era moleque, assim, moleque, aí você pensava, via televisão e queria fazer parte daquilo ou não? Engraçado. Desde pequena, no prédio onde eu morava, eu organizava pecinhas de teatro com as crianças, eu montava os cenáriozinhos. Criança, criança. Muito bem o que dizer. É que eu perdi a noção de qual o tamanho que cada criança tem. Porque seis anos já faz isso? Cinco anos? Se você é precoce... Sete anos, talvez uns sete anos. Sete, oito anos, vai. É, oito anos, vai. Eu nunca sei quantos anos a criança tem. Eu acho que só quem é... Quantos anos você acha que o meu filho tem? Onze. Onze. Eu falei isso? Não. Onze. Eu acertei? Acertou. Pontos. Você tem boa noção. Não, mas é porque ele já está mais velho. Criança pequena, não sei. Pá, meu filho nunca teria condições de fazer uma pecinha de teatro. Só te dizendo isso, mas beleza. Mas... Oito, nove anos você fazia? Fazia, fazia. Eu organizava as pecinhas, escrevia as pecinhas de teatro. Aí, no colégio, no grupo de teatro do colégio, eu escrevia as peças. E a professora gostava das minhas peças. Fazia as minhas peças, inclusive. Eu já fui. Eu era controladora desde muito nova. Aham. É... E... Era uma coisa que eu sempre que... E não era só... Ah, eu quero ser atriz. Ou eu quero ser escritor. Eu quero escrever pra teatro. Eu quero escrever... Eu tinha... O que é... Isso é muito louco. Porque desde muito criança, eu tinha a percepção clara de que eu queria ser dona das coisas que eu... Sabe, eu queria fazer as minhas coisas. Eu queria escrever as minhas coisas, ter o controle criativo daquilo e estar naquilo também como atriz. Aham. Então, sabe, eu tinha essa... É isso que eu quero da vida. Desde muito nova. No Maldivas você faz? Você aparece? Eu tô. Eu tô no elenco de Maldivas, hein? Ah. E você que se colocou? Não, não. Eu não... Eu... Tipo assim, você falou, esse papel é meu. Não. Não tem? Não, não posso impor. Aos oito anos de idade, eu já fazia isso. Você não vem mexer com os meus planos. É um argumento que realmente ele é muito sólido, né? É. É muito profissional esse argumento. Então, em vista disso, com certeza eu consegui o papel. Não, na verdade, nunca foi uma condição. Porque a gente vai pisando em ovos, né? Então, assim, eu sabia o papel que eu queria fazer. Tá. Então, eu fui, sabe, eu fui devagarzinho. Eu fui a última atriz escalada pro papel. Pra série. Aham. Né? Eu acho que eles tinham um certo medo de vai dar conta de escrever e atuar. Então, assim, foi meio que... Tá. Mas no final, eu não só sou atriz da série, como eu sou narradora da série também. Então, é um personagem muito legal. É um personagem que cresce, é um personagem muito inesperado. É, porque ele começa quase como um alívio cômico. Uma personagem meio porra louca do condomínio, que não se encaixa muito ali. Mas aos poucos você vai entendendo que... Ih, peraí. Acho que tem mais sobre essa pessoa. E você vai entendendo aos poucos qual é a conexão dela com a história toda. Você lá pequenininha, beleza. Eu nunca fui pequenininha. Eu sempre fui muito alta. Uma pessoa grande, jovem. Você queria fazer as tuas coisas. E quando que isso virou profissão? Quando que isso virou trabalho? Ou falar, vou atrás disso mesmo? Tá. Quando isso virou trabalho? Ah, eu fui assim... Não, eu fui tentando coisas parecidas, né? Assim, coisas parecidas. Mas fui tentando chegar perto disso. Então, eu fui assistente de produção por um tempo. Sabe o que eu já fui? Eu já fui repórter. Porque eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, um tempo. Porque minha mãe, ela é militar. E ela foi transferida pra lá. Tá. Então, eu fui repórter de uma TV local, da Record, por um ano. O que é muito louco. Porque eu era uma imbecil. Eu tinha 19 anos. Eu era uma imbecil. Eu não sabia... Mas como que você pegou esse trabalho? Eu era uma estagiária. Eu ficava no arquivo. E um dia, precisavam de alguém pra cobrir um negócio. Era uma coisa simples. Vai, Natália. Aí foi, Natália. A Natália fez direitinho. A Natália continuou fazendo coisas. Só que aí começaram a me botar pra fazer coisas sérias. Então, assim, pra cobrir coisas, assim... Morte. Assembleia... Não, eu fiz morte. Foi horrível. Não sei o que. Assembleia Legislativa. Eu não sabia o nome de ninguém. Eu era uma imbecil. E quando tinha que dar dados e estatísticas, que eu não sabia nem as estatísticas. Eu só falava números. Eu não sabia nem o que eu tava falando. 19 anos, gente. Botar uma menina de 19 anos pra citar estatísticas da economia. Dados daqui. Vocês estão loucos. Mas é... Como é que você foi com morte? O que que era, exatamente? Ah, eu não... Acho que foi um acidente de... Alguma... Era um desliz... Foi uma coisa horrorosa. A imprensa do local tava toda lá. E foi uma coisa que eu fiquei muito chocada. Porque eu, né... 19 anos. 19 anos. E o que que eu tava fazendo? Não, é engraçado. Cobrindo... Cobrindo... Coisa de política. Coisa de política. E aí, você tem que falar com o deputado tal. Tá bom. Deputado tal. E eu ficava, tipo... Não tinha celular na época pra olhar o cara do deputado tal, né? Então, assim, eu tinha que olhar no... Mas, enfim... Eu confundi garçom com deputado. Porque eles tavam todos de terno. Então, assim, eram todos iguais pra mim. Natália, não é diferente e mais longe. A quantidade de vezes que eu, como CQC, entrevistei segurança achando que era político... Obrigada. E todo mundo, todo mundo fazia isso. Você só sabia que era político porque, geralmente, eles tinham um pin... Entendi. Aqui, assim, que você falava, ó, esse cara... Aí, você perguntava pro segurança, que era teu amigo, esse cara é da onde? Ó, esse cara é o Zé Neves. É, sim. Lá do Pará. É isso. E o câmera que foi me segurando, sabe? Ele foi... Porque eu já tava indo entrevistar o garçom. Então, realmente, foi uma época interessante da minha vida. Mas, se eu tinha perguntado... Você viu que não era isso que era o teu negócio. Não, 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 não. Não, eu admiro muito jornalistas. Alguns, alguns são... Alguns nem tanto. Mas, enfim, é uma profissão... Cara, eles ralam pra cacete. Assim, é uma... Eles ralam pra cacete. Cara, quem rala pra cacete é quem... Sabe... Não, cara, eles ralam pra caramba. Quem monta a casa. Não, quem monta a casa... Não, é tudo bom. Marcineiro. Eletricista. Repórter. Então, o que que a gente... A gente, então... O que a gente faz é ridículo. É ridículo. Eu tô na minha casa. Eu já fazia pouco. Eu fui diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco, a pessoa tem que me deitar do lado da minha cama. Pra eu entrevistar ela. É o próximo passo. Porque você vai reduzindo. Depois de um certo tempo, você fala... Eu não quero tanto. Olha o Bial. O Bial era um repórter de cobrir guerra. Sim. O Bial era um cara que era correspondente internacional da Rede Globo em Nova Iorque. Conflitos, política. Um dia ele falou... Meu... Pra quê? Eu vou lá no negócio do Big Brother. Aí ele virou o cara do Big Brother. Do dia pra noite, o repórter mais fodido da Globo. Foi um negócio chocante. As pessoas não lembram dessa época. Teve uma época que o Bial era o galã da Globo. É. Que as pessoas falavam. Era o cara. Era o repórter que fazia. Do dia pra noite, ele virou o tiozinho que fazia discursos no final do Big Brother. Aqueles discursos ridículos, falando da emoção, do coração. Ah, é isso. Porque não tem. Você vai reduzindo. É. Você tá num momento muito de trabalhar, de executar e tudo mais. É. Não, eu tô total nesse momento. Mas eu tinha perguntado quais foram os seus movimentos pra chegar. Isso. Aí fui assistente de um monte de coisa, né? Até que meu primeiro trabalho como roteirista foi na redação do Zorra Total. E não é o Zorra na fase boa. Foi o Zorra Total. Da fase boa. Você foi da fase boa. Você acha que eu fui da fase boa? Eu acho. Eu adorava. Tem um valor... Bom, tudo bem. Vamos lá. Você ia falar mal e eu resolvi defender antes de você falar mal. É, não. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Defenda. Defenda. Depois que você trabalha em televisão e entende o que o brasileiro gosta... Sim, é verdade. Você começa a dar um pouco de valor pra essa coisa popularzona da repetição. É verdade. Eu entendo que pode não ser o trabalho mais criativo do mundo escrever dez esquetes iguais pro Nércio da Capitina. É uma espécie de... É uma pequena espécie de inferno. Mas, olha só. Me deu uma agilidade. Porque, assim, é um programa... Era um programa semanal que nunca tirava férias. Então, assim, tem que ter. Tem que produzir. Tem que estar... Não pode parar de escrever. Então, me deu uma agilidade que eu não tinha, sabe? Você entra e escreve. Você não tem tempo pra ficar. Então, isso foi... Não, e realmente foi uma experiência muito... De verdade. Assim, eu não me identifico em nada com o formato. Nem com o tipo de humor. É tudo o oposto do que eu gosto e do que eu faço. Mas eu... Me ensinou muito. Sabe? Te ensinou a trabalhar. Me ensinou a trabalhar. É tipo, ralar e falar... Tem que entregar. Não tanto quanto a pessoa que constrói uma casa. Mas, em algum nível, eu ralei. É... Em algum nível, eu ralei isso fora de contexto. Isso vai... O Zorra... Só pra que o negócio que eu interrompi antes da gente... O Zorra Total com o negócio das duas fases. É o seguinte. O Zorra Total teve a fase popularzona das esquetes repetitivas. Com os jargões do cara que vinha pra cama e falava... Ui, mamãe! E teve um momento ali que era já do Márcio Smelly. Que teve... Aí já deu uma reformulada. Um humor mais novo. Com uma galera mais nova. A Dani Calabresa. Estava lá também. A Dani Calabresa. O Caruso. A turma toda que fazia parte de um momento novo do programa. Mas... Um valor gigantesco. De uma geração. Sim. Mas veja bem, Rafinha. Veja bem. Os comediantes que trabalhavam no Zorra na fase que eu entrei... Eram maravilhosos. Catiúcia Canoro. A Samanta Schmutz. Rodrigo Santana. São todos incríveis. O que eu... O que era desesperador pra mim... Era escrever a mesma cena. Inúmeras vezes. É um inferno. É como se eu morri... E esse é um inferno. Eu tenho que escrever a mesma cena. Com um bordão no final. Até... Pra sempre. Então, assim... Era isso. Era esse o meu problema. Você chegava a quase pegar o roteiro anterior e alterar? Todo mundo fazia isso. Jura? Não. 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 Não literalmente. Não literalmente. Mas é verdade. Porque não precisava... Não literalmente. Mas assim... Aí você só adaptava... Tipo assim... Ah, esse se passa num... Supermercado. Daí você só... Mesma coisa. Só que com piadas de supermercado. É assim... É... Não é. É, mas... Essa é a questão. Tipo, você educa o povo a algo novo? Ou você dá o que o povo quer? O... A praça é nossa. Até há tantos anos. Os caras fazem 10 pontos. Eu acho que tem que ter tudo. Eu acho que tem que ter isso. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. É isso. Do Zorra, você vai pra... Você vai pra onde? Aí eu fui... Eu... Como é que... Eu pego o metrô e eu vou pra... Não. Eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Não, do Zorra eu comecei em paralelo a fazer o Adorava Psicose. Tá. No Multishow. Tá bom. Foi fazer o teu. Foi fazer o meu. E aí depois de um tempo eu pedi pra sair. Porque assim, eu já tava... Já tava mais estabelecida com o Adorava Psicose. Já tava fazendo a Prêmio Multishow de Humor também. Então já tava bem no Multishow. Já tava bem resolvida financeiramente. Eu falei, gente... Obrigada. O que que faz um projeto na televisão dar certo? O que que você acha? Ah, não tem fórmula. Não tem fórmula. É uma mistura de juntar as pessoas certas com timing e sorte. Não tem... Eu tava falando sobre isso nas entrevistas que eu dei ontem sobre Maldivas. Você pode ter o roteiro muito legal. Você pode ter os diretores muito bons. A equipe é muito boa. O elenco é muito bom. Mas se isso tudo quando junta não dá química, você não tem. Você não tem uma série. Você tem um monte de gente boa junta. Mas você não tem uma série. Então, assim, tem um componente sorte e magia que é... Assim, não tem como você... Não tem como controlar. Não tem como você prever. Ou acontece ou não acontece. Sabe? Tem coisas que a gente assiste e fala... Nossa, isso é muito ruim. É. E dá muito certo. E tem outras coisas que eu falo... Eu adoro isso. Mas só eu. O que que você adora? O que só você adora? Bom, eu adoro reality show tosco, por exemplo. Mas não é só você que adora. Muita gente adora. É, não. Muita gente adora. Você que adora 90 dias pra casar? Eu adoro 90 dias pra casar. Eu adoro 90 dias pra casar. Adoro. Tô assistindo um agora da... Eu gosto dos negócios do Discovery. Eu gosto das coisas de... Médica do Discovery que tem. Doctor People Popper. Já viu esse? Que é um negócio que... É nojento. É nojento. Eu já me dei um embrulho no estômago. Você gosta de ver espinhas... Não, 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 não. Não, não. Tem os vídeos na internet. Os caras fazendo isso. É nojento. Eu gosto de ver esse... Eu gosto de reality show. Onde a pessoa, a princípio, sai melhor do que como ela começou. Não, com certeza. Entendeu? Tipo assim... Sabe o que eu gostava muito? The Biggest Loser. Ah, sim. Que era aquele que os gordos entrava. Na competição, pra ver quem perdia mais peso. Os caras saiam com a vida renovada. Saia jovem. Saia com o coração funcionando. Eu acho do caralho isso. E é real. Eu choro um monte vendo esses programas. Esses programas de perda de peso. Eu choro um monte. Agora, tem uma série de ficção que eu... Sabe uma que eu gostei muito? Por exemplo, que tem na Netflix? Que muita gente gostou também. Que é ruim. Tem coisa que a gente gosta e sabe que é ruim. Por exemplo, tem uma chamada Sex Life. Ah, tá. Não, essa fez muito sucesso. Muito sucesso. Mas é ruim. Mas é ruim. Mas por que você assistiu, então? Porque tem alguma coisa que me fazia... Tem putaria. Porque tem gente pelada, transando. Mas aí tem X Vídeos. Tem PornTube, né? Então, não é isso. Tinha alguma coisa ali que prendia os ganchinhos. Porque é o seguinte. A Netflix, ela teve... Os serviços de streaming tiveram diferentes momentos. Teve um momento que eles buscavam coisas que eram... Um episódio não tem a ver com o outro. Por exemplo, Black Mirror. Você vê o primeiro episódio, ele começa e acaba por si só. Você não precisa ver o segundo. Você não fica na nóia de querer ver o terceiro. Aí depois começaram as curvinhas. E essas curvinhas, elas foram evoluindo a ponto de você querer saber o que vai acontecer. Mesmo não gostando do negócio. Porque tá tão acessível. Do tipo, acaba um. Já automaticamente... Cinco segundos depois já tá tocando o próximo. Você nem tem tempo de pensar. Então você acaba se apegando um pouco a isso. Entendi. Eles estão nesse momento de querer que, né? Sim. A tua temporada, por exemplo, do Maldivas, ela tem uma curva inteira, né? Tem, tem. Total. Na temporada. Total. E você vai querer ver o próximo. Você vai com certeza querer ver o próximo. Eu espero que porque você esteja gostando. Não porque você só esteja com preguiça de se mexer. Isso. É uma coisa que a gente torce, né? Como é que é trabalhar com essa... O elenco do Maldivas é... Como é que é? Bruna... Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Carol Castro, Sharon Menezes. E tem o elenco masculino também. Além delas, tem a Vanessa Gerbelli também, que repete o papel de mãe de Bruna Marquezine. Porque ela foi a mãe dela na novela que ela morria. Bruna era criancinha. Tá. E como é que é? É o elenco de... Pô, gente grande, né? Sim. Não a Manu Gavassi, que tem o tamanho do meu filho. Não, eu e Manu Gavassi, tirando foto, é tipo Gandalf e o Frodo, sabe? É uma coisa... Ela é pequenininha, né? Ela é muito pequenininha. Ela é muito pequenininha, o tamanho desse celularzinho fofinho. E eu sou uma girafa. Então, assim, é engraçado as duas. A gente tem muitas cenas juntas. Porque as duas são meio arqui-inimigas. Mas... Não, eu lembro que... Todas elas estavam empolgadas de fazer algo pra Netflix. Sim. Porque é algo que elas não tinham feito, né? Sim. E algo diferente também, assim. Essa série, ela... Ela é diferente do que eu... Porque ela... Ela oferece de tudo um pouco pra quem tá assistindo. Então, assim... Ela é divertida. Ela tem um pouco de drama. Ela tem o mistério que vai fazer você querer ver o próximo episódio. Então, assim, não é uma série que você vai ser obrigado a assistir pela sua namorada. Uhum. Talvez no começo. Talvez, tipo assim... Ah, vou ter que assistir. Mas você vai começar a querer ver. A partir do segundo. Entendeu? Então, eu acho que é uma série que ela consegue... Ela tem uma sofisticação, mas ao mesmo tempo ela é bem popular. No sentido de que ela traz elementos que são bem populares, né? De coisas da nossa realidade, o elenco, as temáticas. Então, eu acho que... Eu tô bem animada. Como é que é Bruna Marquezine? Como é que é... Joga, como é que é Bruna Marquezine? É, tipo assim, trabalha com a Bruna Marquezine. Ela decora. Me fala, dá mais detalhes disso. Eu vou te falar uma coisa. A Bruna, muito provavelmente porque ela vem de novela, desde muito nova fazendo novela, a capacidade dela de decorar texto e de respeitar o texto é impressionante. Assim, eu testemunhei, eu tava no set. Ela deu um... Era um monólogo, praticamente, né? Ela tava conversando com outro personagem, mas era uma fala muito grande. Ela não errou uma vírgula de lugar. Assim, é uma coisa que... E ela terminou falando assim... Essa pessoa faz isso desde 4 anos de idade também. Sim, mas... Não, não, tirando o mérito dela, não é? Eu não consigo... É, mas enfim, é... E aí no final ela ainda veio falar pra mim, é... Falei tudo certo? Falei tudo certinho? Tipo assim, sim, você não errou nenhuma palavra. É, então é realmente muito impressionante. Ela é muito profissional. Todas elas são muito profissionais. Sabe? É fácil trabalhar. Porque elas... Elas não tão ali pra divar. Elas tão ali pra... Não, também elas divam pra caralho também. Mas elas tão ali... Ah, imagina. É meu cabelo, meu não sei o que. Não, divam no sentido de que elas são bonitas. Elas tão... Porque elas deixam... Ah, de brilhar. De brilhar. É, elas tão ali com aquelas... Os figurinos da série são muito exuberantes. Os cabelos, as maquiagens. É tudo muito... Então assim, divas nesse sentido. Mas assim, elas são muito profissionais. Sabe? Hora de trabalhar, hora de trabalhar. Sabe? Texto decorado. Todas elas com texto decorado. Nenhuma deu problema. Assim, é um elenco... Eu tive muita, muita, muita sorte. De verdade. De verdade mesmo. Não te dá nos nervos o negócio de chegar sete horas da manhã no sete. Odeio. Odeio. E entrar só as duas da tarde. Ah, por causa da maquiagem? Não, mas nem por causa da maquiagem. Porque às vezes é assim. É. Eles querem que você esteja disponível. Isso fez com que eu não quisesse mais atuar. Sim. Como se fosse a opção minha. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Chega uma hora que você fala, eu tô perdendo minha vida aqui, gente. Eu poderia estar... Eu não tô me sentindo um ser produtivo aqui. É, não. O set de filmagem, você passa muito mais tempo esperando do que gravando. Isso é um fato. Muito mais tempo esperando. Porque tem muitas variáveis, acontecem. Faz parte. Esperar faz parte. Aí você fica puto que o cara te chamou as sete e você só entrou as duas. Acontece. Acontece. De chamar a pessoa, a pessoa passar o dia inteiro e não gravar. Acontece. Isso aconteceu contigo, hein? É com inúmeras vezes. Só que eu sou a equipe também. Então eu não posso reclamar. Mano, o teu caso sim. Mas acontece. Acontece. Caralho. É, não é. O ideal é que não aconteça, né? O ideal é planejar pra que o elenco espere o mínimo possível. Mas acontece. Sete de filmagem, especialmente na época que a gente filmou que a gente tinha questões de protocolos de Covid. Então, às vezes as coisas demoravam por conta do protocolo. Então, acontecia. Aí uma cena foi derrubada. Porque, infelizmente, filmagem, pra quem não sabe, é isso. É assim. Tem muitos imprevistos e tem muita, muita, muita espera. Dá raiva pra caralho, às vezes? Dá raiva pra caralho, às vezes. Mas foi a profissão que a gente escolheu. A gente sabe que vem com esse porém. Já tem uma possibilidade de fazer uma segunda temporada? Ou nem se fala sobre isso? Eu acho que eles aguardam o resultado, né? Do como que a série vai. Mas eu já tenho toda a temporada. A segunda temporada já tá toda elaborada. Mas aí eu achei que era uma coisa que, tipo, já deixava meio pré... Podia ser assim, né? Pré-falado. Não, precisa realmente saber. Podia ser assim. É, precisa saber. Mas você não vai ficar sabendo dos resultados, né? Ah, eu acho que eles não divulgam os resultados. Só vão dizer. Vamos para uma segunda temporada. É, é. Ou assim, foi bem. É louco, a Netflix, ela fica com o poder de barganha por você não saber. Você não sabe, não sabe. Então eles falam, é. É, não, foi legal e tal. Vamos, mas a gente resolveu fazer. A negociação disso é completamente diferente de... Meu, foi um puta sucesso. Mas eles vão fazer questão de divulgar se foi também. Sim. Porque pra eles é bom, obviamente, saber que uma série dessas que tem um investimento alto... Aham. Tem... Não, é um investimento. É muito alto. Mas olha só, eu vou te falar uma coisa. De verdade mesmo. Não tô puxando o saco da firma. Mas eu sou tão grata à Netflix porque eles acreditaram no projeto que eu tinha. Na visão que eu tinha pro projeto. Como que eu imaginava essa série. E eles me deixaram fazer exatamente a série que eu queria. Até o final, gente. Teve inúmeros empecilhos. E até o final, em momento nenhum, eles largaram a minha mão. Sabe? Ah, ao contrário do que fizeram com o amigo Rafinha Basso. Na primeira oportunidade que eles tiveram, eles largaram a mão do Rafinha Basso. É um ressentimento, uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu sou... Remorso é o meu sobrenome. É mesmo. Olha a carteira de identidade dele. É verdade. É, mas assim, de verdade. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Que bom, que do caralho. Sabe? De realmente, assim, tô com você, Natália. E eu senti que eles estavam comigo mesmo. O corte final dos episódios foi meu. Eu montei os episódios. Você sentou com a editora pra montar. Eu sentei com a editora pra montar. Entendeu? Então eu fiz realmente a série que eu queria fazer. Né? É claro que assim, nada é 100%. A gente, né? A gente tem que fazer concessões muitas vezes. Que tipo de concessões que você fala? Ah, concessões de várias ordens. Ordem de orçamento. Não podemos bancar essa explosão de carro. Não é possível fazer. Mas ou de pequenas a grandes concessões que a gente tem que fazer. Por questões de produção, né? Ou por questões... A gente tinha pensado que a série é mais... A gente é uma... É um diálogo. Mas foi um diálogo. Não foi um monólogo. E eles me ouviam muito. E no final, eu consegui fazer exatamente a série que eu queria. Mesmo quando se desviou... Se por um momento se desviou. Mas voltou... Sabe? Eles me guiaram... Eu me sinto de verdade uma roteirista muito melhor depois desse processo. Até porque eu escrevia sitcom. Eu escrevia comédia de situação que é... É isso. Cada episódio se encerra nele mesmo. Tem 20 minutos. Sabe? A gente sabe como construir um episódio de comédia de situação. Uma série de arco dramático longo envolve... Envolve... Assim... Eu nadei... Foi difícil. Foi difícil. Você tem que... Sabe? Girar vários pratinhos ao mesmo tempo. Entendeu? Tem a trama de suspense que a gente tem que ir plantando as pistas. Aí tem os dramas de cada uma. Como que cada drama vai se entrelaçar pra gente poder chegar no... Então, assim... Você tem que dominar muitas coisas ao mesmo tempo. Não foi fácil. Então... E eles... E é isso. E eles estiveram do meu lado mesmo quando eu tava mandando mal. Inclusive. Sabe? Então, eu realmente sou grata de verdade. Não é... Eu não tô falando isso. Por falar... É de verdade mesmo. Eu nunca trabalhei com... Em nenhum lugar que me desse dando suporte. Tem um lado teu que fazer um projeto desses é meio que um chupa pra quem disse não pra você lá atrás? Assim? Cara, eu achei que eu ia me sentir assim. Que eu pensava tipo... Ha, ha, ha. Porque assim, muito... Eu sou muito guiada por essa energia do... Vou provar pra todo mundo. Isso é uma coisa que move a gente, né? É, move. Mas tem um... É um desgaste. É um desgaste. Eu achei que eu ia estar assim. Mas na verdade eu tô só tão feliz... Que eu não tô nem lembrando das pessoas que disseram não. Eu não tô nem pensando nelas. Muito. Não, mas... Pensei agora. Ah, a droga. Não, mas tem um lado ali que tipo... Pô, tá legal pra caramba você poder fazer... Algo que em algum momento você foi negada. É legal isso também. É, mas é claro que assim... Essas pessoas vão olhar e vão falar... Nem é tão bom assim. É uma merda isso aí. Então assim, você não tem como ganhar esse jogo. Você acha mesmo? Ah, mesmo que elas... Não vão admitir. Não vão admitir. Mesmo que goste, né? Não vão... Às vezes a gente... Ela vai achar algum problema. Não vai, não vai. Não vai dar o abraço pra você. Às vezes a gente assiste coisa querendo não gostar. É normal. Sim, sim. Fala, eu não gosto desse cara. Nossa mulher, esse cara fez isso, fez aquilo. Eu sei quem é. Você fala, quando eu assisto alguém que eu sei quem é e ninguém sabe quem é, eu falo, tomara que se foda. Às vezes o negócio é bom. É. Isso acontece muitas vezes. É. Você, quando faz esse trabalho pra Netflix, você faz um contrato direto com eles pra ser uma showrunner, uma roteirista deles, assim? Não, meu contrato não foi... É pra executar o projeto só. É, meu contrato não foi feito dessa maneira, mas é uma coisa que eu gostaria de conversar muito com eles, porque a verdade é que não existe a função showrunner no Brasil. Não existe. Uma coisa, uma função que existe internacionalmente, mas culturalmente, e mesmo no mercado não tem. Então é uma coisa nova. Tem que ser conversado, inclusive até as equipes de produção têm que ser educadas pra esse cargo, porque ninguém entende. Ninguém entendia direito no set quem, caraca, que porra era eu ali. O que a atriz barra roteirista está fazendo dando opinião, entendeu? Então, assim, é... Eu acho que é preciso fazer... Eu acho que outras pessoas como eu também têm que começar a ganhar mais espaço e as pessoas têm que entender que cada projeto é um projeto, porque no Brasil tem muita cultura do diretor. O diretor é o dono do projeto. Sim. E em alguns projetos esse é o caso, mas no caso de Maldivas, era um projeto que eu tinha visão muito clara do que eu queria. Assim, é um projeto muito autoral. Me admira, tipo, não terem mexido tanto na tua ideia. Que do caralho isso. É que eu sou... Eu tive muito apoio da Netflix e eu sou... Eu sou braba. Eu sou... Guerreirinha, eu vou lutar até o final. Porque são quatro anos, Rafinha. São quatro anos de investimento da minha vida. O que é frustrante pra caralho quando você gasta quatro anos e depois vê no ar algo que você não teve absolutamente... Não representa o que você... O que você criou, o que você fez. Eu não ia deixar isso acontecer, porque é muito tempo. Porque, assim, a maioria das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, de equipe, terminou o projeto, vai fazer outro projeto. Isso não é o projeto da vida deles. Isso é um projeto legal que eles fizeram. Pronto. Agora, isso é tudo pra mim. Isso é, tipo, foram quatro anos da minha vida. Isso, assim, é tudo nada pra mim. Eu não... Eu vou morrer tentando fazer do meu jeito. E conseguir. Mas é... Eu acho que a gente tem que batalhar por um... A gente, eu digo, criadores de conteúdo, né? É... Pra que a gente tenha esse espaço e que exista a função de showrunner. Se tivesse esse cargo, você não precisa bater tanta cabeça... Porque todo mundo vai saber. Então, assim, isso é uma coisa que eu pretendo... Eu gostaria que fosse conversada para o futuro. Sim. Para o futuro próximo. Pra que as coisas estejam mais claras. Sabe? Porque eu já exerço essa função. Ela só não é oficial. Tá. Então... Porque não é cultural, né? Assim, o mercado não está acostumado com isso. O próprio cargo de produção executiva nos Estados Unidos e aqui é completamente diferente. Completamente diferente. Lá que o produtor executivo, ele manda e desmanda. Aqui é meio tipo... O cara que teve ali, fez acontecer um pouco isso, né? Você tem outros projetos... O que você pensa assim? Tipo, olha... Você pensa, olha... Tem algo que eu quero muito fazer. Esse é algo que você quer muito fazer. Era isso? Não, eu não quero... Assim, Maldivas não pode ser... Tipo, agora, a partir de agora, só a ladeira baixa. Eu cheguei no meu auge agora. Não, é... É difícil quando você chega nesse lugar e fala... Pô, tem um filme... Olha só. Você roteirizou, você atuou, você mandou no show. E aí? Eu quero... Tá. Primeiro, eu quero fazer isso em circunstâncias mais tranquilas. Né? Em que esse cargo seja compreendido. Né? Não só pelo... Né? Pela equipe que está trabalhando no projeto, mas pelo público. O público não sabe. Nem a imprensa especializada sabe direito o que é esse cargo, entendeu? O público nunca vai saber. Não, se a imprensa explicar, o público vai entender. Mas a imprensa... Pra começar, a imprensa tem que saber. É. Não sabe. Às vezes me chamam assim, Natália que roteirizou. Natália que desenvolveu. Uhum. Assim, ninguém sabe direito o que que porra eu estou fazendo nessa série. Então, assim, eu acho que é uma coisa... A gente tem que entender o que é esse cargo. A gente tem que começar... De repente preparar mais pessoas pra exercerem esse cargo, né? Que é uma... Que é um cargo importantíssimo na TV Internacional. Importantíssimo. O showrunner é o... Né? É o... É quem manda no show. É quem manda no show. É. Então... Enfim, mas... Mas de verdade, assim, eu tive muito suporte. Eu não posso reclamar, mas de verdade mesmo. Só que eu gostaria de ter mais avanços nessa área pra... Dentro do mercado mesmo, sabe? Eu queria que isso fosse mais oficial. E eu queria que outras pessoas também tivessem... Fossem ganhando espaço. Né? Porque é muito difícil. O criador de conteúdo, o roteirista, é muitas vezes massacrado. Né? Porque chegam outras pessoas e engolem ele. E a visão que ele tinha vai embora. E assim, o que é legal quando a gente assiste uma série que a gente gosta... Geralmente é porque tem uma visão muito clara. Uma, né? Tem... Tem... Existe uma... Existe uma... Uma identidade muito peculiar. Então, se você começa a incorporar... É claro que assim, outras pessoas, outros profissionais da equipe, eles agregam, né? Mas dentro da visão que já existe. Né? Todos a serviço de uma identidade que já foi desenhada anteriormente, né? São contribuições. Mas se cada um começa a querer botar a sua voz, aí ficam inúmeras vozes, o projeto vira nada. Não é nada. Não tem... Não é nada. É... É com... Não... Você não... É difícil você se apegar por um projeto que não tem uma... Uma... Uma identidade e uma voz muito clara. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Claro que faz. Os projetos que eu fiz, a minha briga muito era essa. E acabei... Algumas coisas ganhando, outras perdendo. É... Faz parte. Você tem muito poder quando você dá certo também, né? Sim. É dois palitos pra você, tipo, é, mas ó, lembra que não foi daquele jeito que a gente imaginava. Então tem uma... Você tá vivendo um momento em que esse projeto tá sendo lançado, em que é muito chave o fato de... E é louco, né? Porque você acaba... O sucesso do projeto, ele não tem a ver com o teu trabalho especificamente. Ele tem a ver com o êxito de público. Sim. Então não é... As pessoas olharam e falaram... A série é muito legal. Isso não é o suficiente. Eles... Essa série precisa ser muito assistida. E você fazer um bom projeto que tenha muito público, não é tão simples assim. Não. Às vezes você tem um ou outro. Tem qualidade artística, mas que também tem apelo ao público. É difícil, mas eu acho que... Era exatamente o que a Netflix tava procurando quando a gente teve aquela conversa. E quando eles falam... Uma coisa que tem essa pegada de novembro... É nesse sentido de juntar o popular com algo que tenha uma sofisticação e que seja, sabe, né? Tenha um twist, que não seja o que a gente já vê na TV aberta. Então, eu sinto que a gente conseguiu fazer isso com Maldivas. E eu tô muito ansiosa pra ver a resposta do público. E eu tô muito desesperada e com medo de ficar olhando os comentários. Porque o Twitter é um buraco negro que é muito... Quando você se emburaca, é difícil... Você vai. Você vai. Sim. Então, eu tô com muito medo. Eu vou tentar evitar amanhã. Amanhã não. Eu vou tentar evitar... Não, tudo bem. Pode falar. A gente tá gravando um dia. Só que tá sendo gravado um dia antes do lançamento oficial da série. A série é lançada amanhã. Mas assim... Quando esse vídeo for ao ar, é melhor botar logo, porque tem o risco de, primeiro, você se atirar do 15º andar ou então ir embora e virar showrunner da Fox Internacional. E aí eu não dei essa notícia aqui no negócio. Entendeu? Então eu preciso agilizar logo a postagem desse negócio aqui. Mas... Ah, não. Mas eu tô realmente muito ansiosa. Eu tô muito feliz. Eu sinto que com todas as dificuldades que a gente teve, todos os imprevistos, eu sinto que Maldivas é aquela série que lá atrás eu apresentei pra eles, sabe? Com todo aquele universo, com aquele tom, com aquele clima. É isso. Sabe? Eu tô muito... Eu tô muito satisfeita. Sabe? Eu tô muito... Como é que é a palavra? Quando você tá... Sabe quando você fica que você tem que lembrar a palavra? Que se não for a palavra... Satisfeita? Feliz? Não é satisfeita. Realizada? Realizada? Realizada. Não era realizada. Não tem maior que realizada. Não tem realizada. Mas eu me sinto... Realizada é muito... Realizada. Eu sinto que eu... A tarefa foi cumprida. É isso. Sabe? Eu sinto o dever cumprido. Sim. Então isso... Eles gostaram? Eles gostaram. Muito. Muito. Netflix, tipo, é uma grande aposta deles. Eles realmente... E você assistiu... Bom, você assistiu... Eu assisti 95 mil vezes cada episódio. Eu sei recitar os episódios. Mas... Você vai assistir, Rafinha? Vou... Claro que vou. Poxa... Era você assistir... Uma trama com Bruna Marquezine e... Como é que é o nome da outra lá? Você sim. Manu Gavara. Mentira. Vou sim. Vou sim. Vou sim. Vou sim pro você. Porque eu tô feliz pra caralho que você tá fazendo isso. Eu sei o quanto você batalhou pra fazer isso. E é do caralho que você esteja executando o teu projeto. É um projeto que vai ter tua cara. Você manda bem pra caralho. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Porque une muito, assim, tipo, o fato... Só o fato de ter esses nomes já chama uma puta de uma atenção pro projeto. E se o cara ainda vai assistir e o negócio é bom... Cara, eu vou te falar uma coisa. Pô, os caras estão... Você falou que estão comprando relógio na cidade. Página no metrô. Os caras estão investindo nisso. Sim, sim. Agora eu vou te falar uma coisa. Você tá falando sério com... Eu vou assistir. A gente tem tempo ainda? Tem tempo. Tem tempo ainda? Não tem pressa. É mais que oito minutos. Não tem regras. Não tem limites. 24 horas depois. Não, então... Eu ia falar pra você que... O elenco é muito bom. De verdade. Assim, o elenco me surpreendeu muito. A Manu... Ela tinha acabado de sair do Big Brother quando ela entrou. Quando ela assinou pra fazer a série. Eu gostava muito. Eu achava a Manu já muito inteligente. Muito perspicaz. Muito sagaz. Ela fez toda uma coisa de marketing na época do Big Brother. Eu já... Eu curti o que ela fazia. Mas eu assim, eu pensava... Ela vai fazer drama? Ela vai saber fazer drama? Fez drama. Fez drama o Big Brother inteiro. Fez drama o Big Brother inteiro. Não, cara. Eu vou te falar. A Manu atua bem pra cacete. Que legal. A Manu é muito boa. Ela é boazinha. Ela é muito legal. Ela é uma mulher muito legal. A Manu é muito boa. Ela é muito inteligente. Ela é muito... Não, aquele negócio que ela fez lá. Não sei se foi ideia dela ou não. De tipo, entrar no Big Brother e... Com certeza foi ideia dela. Durante o Big Brother e postando uns vídeos. Não, foi 100% ideia dela. Isso é muito gênio, assim. Eu achei muito legal. Eu já fiz vídeo elogiando. Falando... Puta, uma... É... Não, e é empreendedora. Isso eu acho um negócio do caralho, entendeu? Ela é muito... Ela é muito... Você tem do lado a Bruna Marquezine, que é atriz desde os 4 anos de idade e não erra uma vírgula, porque é isso que ela faz. Do outro lado você tem a Manu Gavassi, que é uma menina que vai lá, executa, faz, tem ideia, tem o clipe. A ideia é o conceito visual. Ninguém enfia nada com ela abaixo da menina. E eu acho ela do caralho. Eu acho ela foda. E a Manu, ela entendeu muito bem também o que era a série. Ela entendeu exatamente o que eu queria fazer, sabe? Isso ajuda bastante. Então, ela é uma super parceira criativa. A personagem Milene, que é a síndica do prédio, a síndica do condomínio. Ela é a Manu. É a Manu, não existe. Não consigo nem imaginar outra pessoa. E eu acho que é isso que... Na verdade, eu não consigo imaginar nenhuma outra personagem com outra 3. Eu acho que é isso quando... Você ficou editando esse negócio durante 75 anos. Não é verdade, não é verdade. Fica difícil imaginar. Não é verdade, porque imagina se você escalou errado uma atriz. Você tem que ficar olhando para a cara da atriz que você escalou errado 95 mil vezes. Então, assim... Deve ser duro, né? Deve ser bem... Então, assim, todas estão... Foi muito acertado. Elas estão muito perfeitas para os papéis que elas pegaram. Boa. De verdade. Eu estou realmente muito orgulhosa delas. Parabéns. Muito obrigada. Muito, muito, muito. Parabéns pela batalha. Para conseguir fazer o negócio acontecer. Por tomar a frente do projeto. E por... Porra. Olha que do caralho isso. Aonde mais você poderia estar nesse momento? Tipo assim... Olha, eu prefiro... Se você tivesse que optar... Escolher um lugar para fazer algo. Uma série tua executada por você para a Netflix. Nunca deixa de olhar para isso como um negócio muito grande. Não, isso é a coisa mais incrível que já aconteceu na minha carreira até hoje. Sem dúvida nenhuma. Hashtag gratidão. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Não se esquece. Assiste a série Maldivas na Netflix. A gente espera que depois dessa puxação de saco, a Manu Gavassi responda a minha mensagem no Instagram. Ela não respondeu sua mensagem para vir para cá? Nunca respondeu, nunca respondeu. Então a gente se fala. Um grande beijo. Obrigado pelo carinho. Não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Obrigado. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Tchau.